O que é a palestra? O que é o mesmo conceito da palestra? Então aqui a gente só tenta fazer uma relação entre o projeto e a comunidade. Então, antes de mais nada, só para quem não me conhece, meu nome é Daniel Lenharo, sou desenvolvedor oficial do projeto. Durante a palestra vou explicar como é essa situação, mas a ideia é só para quem tem uma ideia e quem gostou. Então antes de mais nada, o que é o projeto Debian? Talvez vocês tenham recebido ali no credenciamento uma folha com a descrição, mas o que é o Debian? O Debian é um conjunto de pessoas que estão dispostas a colaborar com o desenvolvimento de um sistema operacional livre. Então esse sistema é o Debian. O Debian vem de uma junção do nome do Ian, Ian Murdoch, que é o fundador do projeto, em 93, e a noiva dele na época, a Debra. Então, juntou o nome dela e o nome dele formou o nome do projeto, que é o Debian. Então, tanto a comunidade quanto o projeto, eles se chamam Debian. Então, o que começou lá em 93, o Ian Murdoch enviou um e-mail para uma lista de e-mail, para quem não sabe o que é e-mail, acho que aqui todo mundo sabe, né? E-mail é um e-mail, como a gente trocava informações com os maias lá, né? Então, assim, foi mandado uma lista, porque ele estava desenvolvendo uma nova release de um sistema operacional e quem tivesse interesse em colaborar, ele estava aceitando sugestões. O Debian, ele é composto, como todo o sistema, ele é composto de releases, né? Então, a cada passo de desenvolvimento é lançado uma nova release. E o Debian, ele tem desde 90... Começou em setembro de 93 a ser desenvolvido. Mas a sua primeira release saiu só em janeiro de 94. Então, a primeira release é a 0.91, ali, que ainda era uma versão beta, né? Mas a primeira oficial do Debian é a versão bus, que é a de 96. Então, teve todo esse tempo, desde 93, lá que eles começaram a pensar o projeto, o desenvolvimento, até 96, né? Foram praticamente três anos aí, que é para a release do primeiro versão oficial do projeto. Então, aqui, a versão, ela foi a 1.1, né? Ela se chamou bus, com relação ao fim do Toy Story. Para quem não sabe, o líder do Debian, na época, ele trabalhava na Pixar. Então, eles estavam renderizando todo o filme do Toy Story com, já com servidores Debian, né? Mesmo não sendo oficial ainda, ele já, como ele trabalhava no projeto, tudo ele acreditava e eles estavam utilizando o projeto. Desde então, né, o projeto vem sendo lançado, aqui só, correção, aqui é 99, tá? 9 de março de 99, isso aí eu tenho um erro. Então, o projeto, ele tem uma média, assim, de a cada dois anos, lançar uma release nova. Então, a gente pode ver que, né, em 2013, 2015, 17, 19, 21, 23, provavelmente em 25, a gente tem uma nova versão. Por que que a gente fala, provavelmente? Porque o Debian, ele tem um ciclo de manter as coisas estáveis. Então, assim que é lançada uma nova versão, é feito todo um trabalho para que novas versões de software sejam inseridas no projeto. E durante esse período de desenvolvimento, existem testes e mudanças. Então, somente é lançada uma versão quando não há mais nenhum bug crítico nos seus códigos. Então, isso pode demorar dois anos, né, ou três, quatro, cinco. O processo tem sido feito, lançou uma versão hoje, daqui 18 meses é anunciado o congelamento. No congelamento, a partir do congelamento não se entram novas versões, somente correções de segurança, para garantir que tenha ali mais ou menos seis meses para que seja lançada a nova versão. Então, pode ser que em dois meses se corrija todos os bugs críticos daquela versão e seja lançada. Pode ser que demore um ano ali também. Mas, em geral, tem levado perto de dois anos, né. Por que a gente utiliza o Debra, né, como sistema operacional e também como comunidade? Mas, o Debra é um software livre, né. Então, um software livre, acredito que eu não acabei de assistir toda a palestra anterior, mas são softwares que a gente pode garantir a integridade dele ali, ver, acessar o código fonte, ver o que ele faz, o que ele não faz, se ele é seguro, se ele está espionando ou não a gente. Então, todo software livre tem essa premissa, né, que você tem acesso ao código fonte. Então, como as quatro liberdades, né, você tem o direito de usar, de modificar, de distribuir e de distribuir e modificar. Então, Assustou aí? Então, assim, como o projeto é baseado em software livre, a gente tem toda essa garantia que a gente vai ter um software que vai atender as nossas necessidades. O Debra é estável e seguro, né, então, por ter esse processo de revisão, de garantir a correção de bugs, tudo, a versão oficial ali, a versão estável, ela é totalmente estável, é compatível com todos os softwares que estão no repositório e segura, né, então, porque existe todo o processo de teste de segurança ali no desenvolvimento do projeto. O projeto hoje, ele conta com um grande suporte para hardware, né, então, se você tem um hardware, talvez, recém-lançado, pode ser que ainda demore um pouquinho, mas ele vai funcionar, talvez não com todas aquelas premissas que o fornecedor do hardware deu, mas ele vai funcionar e também é o software mais, tipo, aquele hardware mais antigo, ele ainda vai ter suporte também. Então, você tem um range de suporte muito grande e atende quase praticamente todas as disponibilidades que a gente tem no mercado. não só para PC, né, também para ARM, embarcados, PowerPC, IBM, aqueles IBM, o InFrame, então, todos os que você precisa, você consegue rodar a Debian ali tranquilamente. Hoje, o Debian, ele tem um instalador, né, bem flexível, isso era uma briga, assim, que uma das pessoas, ah, eu não vou instalar, não só Debian, né, no Linux em geral, porque é difícil de instalar. Ah, tem muita coisa para instalar ali, eu não consigo instalar. Hoje, o instalador do Debian, ele é totalmente flexível, então, você consegue, na instalação, escolher diversas opções ali que garante que você vai ter ou que você precisa assim que terminar de instalar. A Debian fornece atualizações suaves, né, então, quando a gente tem uma modificação ali nas atualizações, você não vai sentir um choque cultural, digamos assim, entre as atualizações. Então, ela é feita gradativamente, então, ela busca manter uma linha de sequência ali para que você também não perca a referência do que você já conhece e sofra, assim, não tendo uma curva de aprendizado muito grande nas mudanças. Hoje, o Debian, ele é base para muitas distribuições, então, existe, não sei exatamente o número, mas Ubuntu, Mint, Kali, Linux, Trisky, todos esses que são grandes distribuições aí que o pessoal utiliza, são baseadas em Debian. Só por isso, a gente já tem a certeza que o Debian é uma base muito forte e robusta para que possa ser utilizado. Senão, não haveriam também tantas ramificações a partir do projeto. E, para mim, especialmente, o principal motivo para se utilizar o Debian é que ele é uma comunidade, existe uma comunidade por trás dele. Não é uma empresa, não é um dono ali, falando, mandando o que tem que fazer, o que tem que fazer. O Debian é formado, foi criado a partir de uma comunidade e é mantido pela comunidade. Então, todas as decisões, tudo que acontece dentro do projeto, ela é feita de acordo com o que a comunidade tem anseio ali. Então, já existem discussões internas no projeto que vão falar que talvez é melhor a gente seguir nessa linha de pensamento. Não, daí algum discorde, vai tendo as opiniões até que esse consenso entra num consenso e vê o que é melhor para o projeto de acordo com o que a comunidade pensa. Mas, não vou falar mal, porque o Ubuntu é uma grande distribuição, mas se chegar amanhã o Mark lá, acho que é o Mark Schuss, o que lá, o dono da Canonica, o lá fala, eu não quero que seja mais assim. Eu quero que a partir de amanhã toda a interface do Ubuntu seja amarelo e não sei o quê. Porque os caras vão se matar e amanhã vai ter que estar amarelo. Porque é o que ele quer e ele que paga a conta. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, mas, ao meu ver, o fato de a gente ter uma comunidade traz mais segurança para a gente também. Até para garantir a continuidade do projeto. Para quem é desenvolvedor, então, ali a gente está falando mais na questão de usuário ali, mas para quem é desenvolvedor, hoje você tem o Debian disponível para múltiplas arquiteturas de hardware, como eu falei, tem para embarcados, tem para grandes computadores, tudo. Hoje, então, o projeto possui ali 66 mil e alguma coisa de pacotes, fontes disponíveis para a instalação. Então, é muita coisa que você tem disponível ali, um grande número de pacotes que você tem praticamente de tudo disponível. E a cada dia a mais a gente tem novos softwares entrando no projeto para garantir, além de que os softwares que já estão sejam mantidos atualizados, a gente tenha novos softwares e possa atender a demanda de mais pessoas também. O Debian tem diferentes lançamentos, né? Então, apesar do foco principal do projeto ser na versão estável, que é a versão distribuída para todo mundo, a gente tem mais duas versões também que são muito utilizadas, que é a teste e a seed. Então, assim, só para exemplificar um pouquinho, quando um desenvolvedor, uma pessoa vai contribuir com um pacote, ela vai enviar um pacote para a seed, que é uma versão de desenvolvimento, nessa versão ela vai ficar ali por alguns dias e depois ela é transmitida para a teste. Nessa teste, ela fica, durante todo esse processo, enquanto a outra versão não está sendo mantida como estável, é feito as testes de integração, é feito toda aquela modificação para garantir que não tenha novos bugs críticos ali. e a partir da teste que é feito o congelamento, né? Então, a cada 18 meses congela a teste e faz todo aquele processo de remover os bugs que eu comentei agora há pouco. Então, por isso que a gente tem. Então, a gente tem o lançamento da versão estável, tem a teste e tem a seed. Então, dependendo do que você vai fazer, você pode usar qualquer uma das três, né? Então, às vezes você quer... Ah, eu gosto do Debian, mas eu não quero ficar esperando cada dois anos para ter uma versão atualizada do meu software. Você pode usar a teste, que a cada cinco, seis dias vai ter versões novas. Então, assim que sair a versão do teu software, vai passar alguns dias na seed lá, fazendo os testes básicos de integração. Passou ali, ela migra automaticamente para a teste que você vai ter um sistema confiável também, mas já mais atualizado. Ela não é indicada, por exemplo, para um servidor em produção, mas para um desktop é perfeitamente utilizável. A gente tem um sistema de rastreamento de bugs, que é o Bug Track System. Então, ali, todas as informações do Debian, elas são públicas. O Debian não esconde os problemas que acontecem dentro dele. Apesar de ser um Bug Tracker, ele também é um sistema de chamados dentro do projeto. Então, talvez, quando você abrir ou ver algum número lá, ele vai ter um número muito alto. Mas não necessariamente tudo que tem ali, ele é um problema que aconteceu no projeto. Pode ser um chamado. Às vezes, o fato é que a gente está organizando aqui a MiniDevCon. Então, a gente pediu um apoio para o projeto para poder organizar aqui. Com isso, foi aberto um ticket. Existe um ticket público lá, que a gente está pedindo uma ajuda financeira para o projeto para realizar esse evento aqui também. Então, além dos problemas que o Debian não vai, ah, nossa, igual aconteceu com o pacote ali do XZ esses dias, se você entrasse no Bug Tracker, ia estar todo o histórico de informações lá do que estava acontecendo no problema. O Debian não vai simplesmente falar, não, isso aqui, não, vamos mostrar para ninguém porque isso aqui pode ser prejudicial para a gente. Não. Então, o Debian, e também, além disso, também o Debian possui políticas para o desenvolvimento do sistema e algumas ferramentas que facilitam a vida do desenvolvedor. Aqui, eu já comentei um pouco, mas só focando. Por exemplo, você tem uma empresa ali, um ambiente mais corporativo. Qual que é a justificativa que você tem para poder adotar o Debian dentro da sua ambiente? Então, o que eu já comentei, o Debian é confiável, a gente tem uma comunidade, tem várias pessoas trabalhando, vendo os problemas que acontecem e trabalhando para resolver esses problemas. Dessas pessoas que a gente tem no projeto, existem especialistas de diversos assuntos, diversas frentes de trabalho ali. O Debian é seguro, então hoje, se você procurar nas listas da CVE lá, a grande maioria dos problemas estão resolvidos no Debian. Um ou outro, às vezes, não está, mas geralmente são aqueles problemas que não trazem um problema crítico ali, em alguma situação. Então, está sendo trabalhado mais, um pouco mais lentamente, mas nunca é deixado de lado, principalmente se for um CVE, que nem aconteceu novamente, no passo do XZ, em menos de 24 horas, estava resolvido no projeto Debian. Então, assim, a gente tem pessoas muito capacitadas ali, buscando garantir um sistema confiável e seguro. O Debian possui suporte de a longo tempo, então, a gente tem ali, mesmo depois que a versão deixa de ser estável, ela ainda mantém suporte por mais 5 anos, pelo menos. Então, se você tem um sistema crítico ali, principalmente, isso atinge mais os embarcados, que você instala ali, demora para você fazer uma atualização, então, 5 anos, são uns 2 anos normais, mais uns 5 anos de longo termo, então, você tem praticamente 7 anos ali para manter o sistema funcional. E hoje, também, o Debian tem os principais provedores de nuvens, o Debian 5 contra o Debian, de forma oficial, então, o próprio projeto fornece essas imagens para os Clouds Providers. E por que a gente faz isso? Se a gente não tem um chefe, não tem nada ali, por que a gente faz? Simplesmente, as pessoas gostam de ajudar uns aos outros, então, acho que esse é o principal espírito de comunidade que a gente tem dentro do Debian. Muitos vêm da universidade, então, é uma forma de você aprender ali sobre a arquitetura de hardware, sistema operacional, então, é uma forma, o software livre, como você consegue ter acesso a tudo ali, você consegue ver exatamente como funciona a comunicação, as entrelinhas do negócio. é uma coisa que muitos, isso não é para todos, mas muitos gostam de, então, eu me beneficio do software livre, então, é uma forma também, trabalhando para o Debian, eu retribuir o que já recebo de graça também. E daí também, poder compartilhar os resultados, então, às vezes, se você prestar atenção, às vezes, no corredor, aqui, as pessoas conversam, sobre os projetos que estão trabalhando, você vê que as pessoas falam com satisfação daquilo que está fazendo, eu fiz um negócio, ela ficou muito bom, então, é legal isso, e o principal, é que a gente se diverte, resolvendo o problema, o Heriberto tem uma frase, que é, é um quebra-cabeça de adulto, ou Debian, então, seja a área que a gente tiver ali dentro do projeto, você nunca tem, é um quebra-cabeça de mais de 60 mil peças, né, então, você tem muita coisa para fazer e resolver de forma divertida, né, porque a gente é voluntário, ninguém ganha nada para, pelo projeto, mas também, você tem, você estipula o teu tempo de atuação, então, se você tem três horas livres na semana, você vai usar três horas livres na semana, ou duas, né, se você tem disponibilidade de 60 horas, ótimo, né, queria ser assim, mas não, mas assim, a gente não tem uma cobrança, é um trabalho voluntário, né, então, você não tem uma cobrança, tipo, ah, você se comprometeu a fazer tal coisa, então, tem que fazer, mas, é claro, todo comprometimento que você gera na tua vida, seja na área que for, tem que cumprir, né, as palavras da gente também tem valor, né, mas não é aquela coisa, não, vamos lá na tua casa, buscar o que você, pegar na tua mão, fazer você terminar o que você não fez, né, e como que a comunidade, né, do Debian, ela funciona, né, então, hoje, o projeto Debian, oficialmente, ela tem mais de mil desenvolvedores, só pra, oficialmente, agora há pouco eu olhei, tem 1118, desenvolvedores oficiais, no projeto, e no Brasil, a gente tem 25, então, só pra, título de números mesmo, nada, então, um projeto dessa magnitude, se pensar que tem, aproximadamente, mil, menos de mil e duzentos pessoas, trabalhando ali, diariamente, são muitas pessoas, é, muito trabalho pra poucas pessoas, pessoas, né, então, não tem espaço pra, pra todo mundo, mas, é, graças a Deus, a gente tá dando conta, né, assim, o Debian, apesar de tudo, tudo isso, ele tem regras bem definidas, né, então, a gente tem as nossas diretrizes, então, a gente tem a constituição do Debian, tem a Debian, o contrato social, o DFSG, então, no contrato social, por exemplo, ele vai te dizer o que você pode, o que você não pode fazer dentro da comunidade, né, então, você não pode, vai dizer que você tem que respeitar as pessoas, tratar bem, não pode, é, na DFSG, é a nossa definição pro Debian do que é software livre, né, então, é a definição Debian do software livre, então, ele vai dizer que, além das quatro liberdades essenciais, lá do projeto GNU, existem mais algumas liberdades ali, que a gente vai trabalhar, mas, que seriam as mesmas do, que ele fundou ali, o projeto open source, né, essa é, basicamente, a similaridade, no total ali, ao, se eu não me engano, tem uma, uma só que é diferente do open source do Debian, então, o Debian, também, ele preza pela diversidade, né, na sua forma total, né, então, não só, em questão de gênero, cor, raça, mas, também, em questão de, é, distância geográfica, por exemplo, a gente procura, tenta, né, procura, tipo, abranger pessoas, né, hoje, a maioria das pessoas do Debian, infelizmente, são homens brancos, cis do hemisfério norte, mas, a gente tem feito um trabalho, para tentar ampliar esse número, é, para, para outra, outra realidade, ainda está difícil, mas, tem, tem evoluído, tem, tem bastante representatividade, de outros grupos, também, já dentro do, do projeto, mas, ainda, a nossa realidade, majoritária, é essa, né, é, o Debian, ele tem um código de conduta, bem rígido, né, então, você, não pode, dentro desse código, lá, você tem que respeitar, basicamente, respeitar as pessoas, né, então, acho que isso, não só no Debian, na sociedade, né, a partir, quando você respeita as pessoas, se está tudo bem e não precisa se preocupar com nada, né, mas, caso alguém, infringe essas regras, existem, é, formas ali de, infelizmente, ter que, às vezes, punir a pessoa, ou até mesmo desligar das contribuições do projeto, o Debian, ele tem também, é, para a comunidade ali, as referências, né, do desenvolvedor e a política, né, então, através delas, é que a pessoa vai entender como que faz o trabalho, desenvolvimento, como que eu vou mandar um pacote novo, como que eu vou fazer uma tradução, tudo isso vai estar descrito nesses, nesses documentos, né, então, assim, é, eu vou começar, digamos assim, eu quero ver lá, gostei do projeto, e como que eu posso começar a contribuir com o projeto, né, existem algumas, umas regras, tipo, uns caminhos a serem seguidos, né, depende da sua habilidade, então, mas a principal delas é usando o Debian, então, é, para que eu possa entender como eu vou contribuir, onde eu vou contribuir, eu tenho que estar inserido no meio que eu quero fazer essa contribuição, então, eu posso estar, preciso estar utilizando, posso contribuir de outra forma que não usando o Debian? Pode, mas acho que eu particularmente não vejo muito sentido, às vezes, você fazer uma contribuição para uma, para o algo que você nem está utilizando diretamente, pode ser que não seja o teu desktop, mas você usa muito, os servidores da empresa, usa de outras formas, então, é, uma forma, assim, que o Debian precisa bastante, é a questão de documentação, né, então, muita gente, às vezes, vai perguntar, onde que eu encontro isso? As pessoas vão indicar, às vezes, a Wiki do ARC, para você, por quê? Porque, às vezes, a Wiki do Debian está desatualizada, está faltando alguma informação, e como que a gente consegue resolver isso? lendo a documentação existente, e buscando erros, ou, ah, eu conheço um software X lá, e não está documentado no Debian, ou lá e documento, né, a Wiki é pública, né, então, não preciso pedir, é, permissão para ninguém, tendo o usuário lá, você pode escrever lá na, na Wiki do Debian, existem pessoas revisoras, né, da documentação, obviamente, então, por exemplo, ah, você escreveu alguma coisa, que está muito estranho, a pessoa não entendeu, ou tem um caminho, às vezes, que não está batendo, ela pode, ela vai entrar, ela nunca vai chegar e apagar teu conteúdo, ela vai chegar a conversar com você, e falar, ó, por que que se escreveu isso, o que aconteceu aqui, né, ou talvez se escreveu de uma forma diferente, para que evolua, né, tenha uma, algo que seja útil para todos. É, o Debian também tem um site, né, o site do Debian, Debian.org, que precisa de manutenção, seja aí, na parte visual, seja na parte de, de como, no back-end, né, digo, então, tudo é preciso, nas traduções, né, então, que daí já entra um outro, outro item ali também, então, que a gente, traduzir, coisas para o Debian. Então, existem muita documentação em inglês, isso é algo da, do mundo da tecnologia, né, muita coisa só em inglês, e a gente precisa, é, fazer a, a internacionalização disso, para, para a língua portuguesa, né, então, isso é um pouco muito trabalho, até, segunda-feira vai ter um, um debate ali, de como funciona o time de tradução, né, caso seja, do interesse também, do dia, das pessoas. Empacotando os softwares para o Debian, então, que é empacotar o software, né, de forma geral, sim, tem um software lá, que você baixa no site, por exemplo, da Mozilla, você baixou o Firefox lá, em vez de você ir lá, instalar, baixar o Tarball, mudar um, um make, make install, configura, você vai simplesmente dar um apt install, o Firefox, no, no, no terminal ali, vai ter o Firefox, vai aparecer na tua tela, o Firefox, funcionando. Isso não é mágica, existe um processo, existe toda uma, uma ciência, por trás, que vai ser, quem tiver interesse, também, nessa área, a partir de segunda-feira, o Heriberto vai dar um, uma oficina, uma oficina bem, bem interessante sobre isso, só que ela é bem prática, então, quem tiver interesse, já venha prepará-la, para essa oficina, vão ser um dia e meio, vai começar na segunda, depois do almoço, e termina na terça, no final do dia. Então, acho que vale a pena. Também tem a parte de artes, então, essa parte, para, às vezes, gerar nova identidade visual, ou ajudar a colaborar, por exemplo, no TV evento, tem banner, tem coisa que a gente, às vezes, precisa, a gente faz, do jeito que a gente sabe fazer, então, às vezes, tem umas coisas que saem, funciona, mas não é aquela coisa, que nem se pegar o Jefferson, que está por aí, que é um designer mesmo, formado na área, todo, o cara olha e fala, tudo, isso, essa combinação de cor aí, não deu muito certo, talvez, né, então, ele é um cara que também, acho que ele, não sei se já deu a palestra dele, ele vai dar, mas, também, depois vale a pena, assistir a, a gravação, ou a, da palestra, que já foi, então, ele também é uma área, assim, que para quem gosta, é muito interessante, então, são algumas formas, assim, para começar ali dentro do projeto, né, então, depende da tua habilidade, não quer empacotar, não é muito comigo, não sei muito, mas tem outras formas, ah, eu li todas essas listas, não sei, não sei como nenhuma me agradou, só o fato, às vezes, de você usar o débil, e reportar os bugs, já é uma grande contribuição para o projeto, né, você está usando ele no dia a dia, encontrou um erro, alguma coisa, só fazer o reporte dos bugs, já também é uma, uma ajuda, em tanto, para o projeto, né, mas é claro que, se puder aprofundar na ajuda, melhor ainda. É, eu comentei no começo, né, ali, que a gente tem, mil, hoje, 1118 pessoas, são desenvolvedores oficiais, né, mas, o que a gente, o que são os desenvolvedores, qual a diferença, entre ser um desenvolvedor oficial, ou não ser um desenvolvedor oficial, né, basicamente, é um, é uma flag, que você tem dentro do projeto, que você, digamos assim, é reconhecido ali dentro. É, o débito não, não faz, de forma, geral, distinção entre uma pessoa, que virou um dedê, ou uma pessoa, que não, que não fez o processo, todos são contribuidores da mesma forma, Ninguém vai ser, ah, não, eu estou querendo fazer tal coisa no projeto, mas eu não sou um dedê, tudo bem, se você está contribuindo, você vai conseguir o apoio, vai, de toda, da mesma forma. O que muda, por exemplo, o status, é assim, a partir do momento que você é um dedê, tipo, para você se tornar um dedê, eu vou explicar bem certinho o que é, mas você, você passa por uma, por provas, que vão te, como se fosse uma certificação, que vai te dizer ali, essa pessoa conhece o software livre, conhece da política Debian, conhece da nossa filosofia, e está apto para, além de, trabalhar no Debian, também transmitir a palavra, essas coisas assim. Então, seria só uma forma de garantir que aquela pessoa conhece o projeto, e está apto a, a seguir, ali dentro da, e tem uma confiança também, dentro da, da lista de, então assim, hoje a gente tem, três categorias, a gente tem, de membros oficiais, tem os DMs, que são mantenedores Debian, e tem os DDs, esses DDs, eles podem ser divididos em duas categorias, os uploads e não uploads, eu vou explicar bem certinho, mas só para, para que a gente tenha essa, essa visão. O DM, que é o Debian Maintain, eles têm, são pessoas que trabalham, basicamente, com empacotamento, fazem o upload em pacotes, só que quando você vai fazer um upload, você precisa, você não pode simplesmente, mandar lá para o projeto, e vai entrar no repositório oficial do Debian, porque uma coisa que a gente tem que, tomar cuidado, por exemplo, a partir do momento que a gente tem um pacote, dentro do, do Debian, você tem, você é root de, praticamente, todas as máquinas que, que usam o, o Debian, então se você insere qualquer coisa, dentro de um pacote oficial, a pessoa instalando no computador dela, você, você tem acesso, porque você instala via root, dentro da máquina dela, root, talvez, só para deixar claro na gravação, é o super usuário dentro do Debian, então, às vezes, que é o quem pode fazer tudo, então, assim, o DM, quando você começa a empacotar, você precisa pedir apoio, para um membro oficial, um DD, para que ele revise o seu pacote, e faça o upload, para o seed, para a versão do staff, a partir da, da revisão dessa pessoa, por isso que eu falei, um pouquinho antes, que é o DD, ele tem um status mais confiável, porque ele já passou, ele revisou, falou, não, tá ok, fez um trabalho bom, ela manda o pacote, a partir de um certo tempo, que a pessoa está fazendo isso, o desenvolvedor, ele já cria um certo relacionamento, de confiança, com a pessoa que está fazendo esse trabalho, então, ela pode atribuir um status temporário, no projeto, que é de mantenedor, então, a partir desse momento, essa pessoa, com esses pacotes, que foi dada essa atribuição, ela não precisa passar pelo, pelo desenvolvedor oficial, ela pode subir direto para o projeto, então, por isso que tem esse status de DM, então, ele pode, simplesmente, subir ali, alguns pacotes, não são todos, só os que ele já, já subiu alguma vez, então, se ele for subir um novo pacote, ele precisa dessa permissão, do desenvolvedor, e daí, como eu falei, a gente tem os, a categoria, assim, de, oficial, mesmo dentro do projeto, que são os DDs, então, são pessoas que têm capacidade de voto, voz, também, uma voz mais ativa dentro do projeto, então, o Inês, há 15 dias atrás, teve eleição para o novo líder do projeto, quem que vota, somente os desenvolvedores oficiais, então, é por isso que, as votações, de, de mudança técnica, tudo é feita, através da, de listas, e quem pode votar, são os desenvolvedores oficiais, no começo, né, existia só essa categoria, de DD o piloto, que era para trabalhar, com o piloto de pacotes, e algo similar, então, são pessoas que têm um, ela tem acesso a todo, todos os computadores, servidores do projeto, e pode fazer o que, o que precisar, e foi criado, há uns, uns 10 anos atrás, mais ou menos, 2014, daí, a categoria de DDs, não upload, que são, são pessoas que têm o mesmo status, dentro do, do projeto, tem voz, tem foto, tudo, mas são pessoas que, não necessariamente, são pessoas técnicas, né, às vezes, são pessoas que trabalham, com outras áreas, como a gente viu, às vezes, é publicitário, advogado, é tradutor, designer, né, então, são pessoas que, não necessariamente, trabalham com empacotamento, que é uma área bem mais técnica, então, como fazer com que, essas pessoas, também possam, é, criar um relacionamento, dentro do projeto, foi criada essa categoria, elas têm os mesmos acessos, a única diferença, que ela não consegue, fazer o upload, lá, para o servidor principal, de pacotes, que é o, o FTP Master, né, de resto, ela consegue, consegue, tem as mesmas, é, atribuições, dentro do projeto, então, assim, de forma geral, o que eu tinha, para falar isso, tentar trazer uma visão, ali, da diferença, tipo, do, diferença não, mas, do projeto, e como a comunidade, contribui, para que o projeto, é, esteja ativo, né, é, os meus contatos, principais, são esses, né, o meu e-mail, dentro do devlenhar, arroba devlen.org, e tem meu telegram, também, então, é, basicamente, é isso, se alguém tiver, alguma dúvida, perguntar, na disposição, é, quando você falou, da diferença, do devlen-seed, o testing, o stable, é, me deu a dúvida, o seguinte, no testing, ele pode ser considerado, uma versão, do role release, não necessariamente, não necessariamente, o que mais seria próximo, ao role release, seria a seed, a seed estaria mais próximo, isso, porque, se você entrar diariamente, na seed, lá tem pacotes novos, é, mas não necessariamente, ela é, porque, em época, o que, por que a gente não considera, como uma role release, porque, na época de congelamento, ela também congela, quando você congela, então, ela fica, vai ficar, tipo, seis meses, sem receber atualização, vão ser só algumas atualizações, que vão entrar ali, mas, assim, seria o que mais perto, de ter uma role release, ali, seria a seed, é, só, uma, está tendo uma discussão, um projeto, ali, para tentar, fazer uma mudança, nessas, nessas distribuições, ali, para que tenha uma versão, um pouco mais próxima, ainda não seria uma role release, mas, para chegar mais perto, de ter uma role release. Às vezes, com um lançamento menor, não tão grande, para ser considerada, uma outra versão do dev, É, esse assunto, ainda não, não tem dentro do projeto, né, mas, a questão, de trabalhar, é, o que eu vi na lista, esse tempo, é que eles estavam tentando, tirar, partir do congelamento, talvez, fazer uma experiência, de tirar do congelamento, do seed, ali, então, alguma coisa assim, mesmo. um outro produto, que eu tenho, é, você falou sobre, não sei se o termo, me deu, ah, sobre o, os testes, o seguinte cenário, eu sou um desenvolvedor, lá, de um pacote, que eu envio para o dev, e tem toda a parte de teste, para ver se ele vai entrar, ou não, e tudo, esses testes, ele é feito, sempre pelo próprio desenvolvedor, daquele sorte, ou pela comunidade do dev, que, com acesso ao código fonte, eles que vão testar. hoje, o dev, ele tem um processo de CI, bem grande, forte, de fazer testes, então, a maioria dos testes, são automatizados, então, quando você vai subir um pacote, ali, existe uma área, ali, que você vai programar os testes, os principais testes do pacote, tudo, ali, você vai fazer alguns, mas, quando ele entra, lá, no FTP Master, existe mais uma outra série, de testes automatizados, daí, ele fica ali, no CID, tipo, em geral, de 3 a 5 dias, que seria assim, mais ou menos, teve os testes automáticos, não detectou nenhum problema, fez os testes de integração, com outros pacotes, lá, que ele faz, não detectou nenhum problema grave, mas, ele ainda fica ali, por exemplo, às vezes, uma outra pessoa, daí, humano mesmo, instalou na máquina, causando, às vezes, aquele erro de usabilidade, que às vezes, não está lá, então, isso daí é detectado, de forma manual, mas, assim, a grande maioria, das detecções, de problemas, hoje, está automatizado, e, por incrível que pareça, temos que agradecer um brasileiro, que é o, que é o Antônio III, que, que é um dos cabeças do teste, de CI, né, do débito. uma dúvida, Daniel, você está falando sobre, essa questão do deve-me manter, e o deve-me leve, só para eu entender, se eu tenho, por exemplo, um pacote, que eu acho interessante, estou trabalhando nele, que é o subindo, eu vi a unidade, uma coisa, padrinho, madrinha, então, por exemplo, eu falo, poxa, eu tenho esse pacote, que quero me desenvolver, eu entro em contato com alguém, por exemplo, da comunidade daqui, de Minas Gerais, que seria um dedê, que fala, olha, essa aqui é a minha ideia, e aí ele seria o meu padrinho, para falar, isso aqui, que ele desenvolveu, está ok, para comprar, eu posso mandar para a CIT. Isso, no débito a gente chama, está como sponsor, lá no site, mas seria como isso, um padrinho ali, que vai olhar até o pacote, não necessariamente, precisa ser daqui, pode ser de qualquer desenvolvedor, do mundo inteiro, e tem uma coisa que eu acabei, não falando, a língua principal do projeto, ela é inglês, mas assim, querendo ter facilidade, no Brasil hoje, ter 25 desenvolvedores oficiais, então, a gente acaba tendo essa facilidade, também, de tratar as coisas, em português, também, não dando méritos, assim, mas a comunidade de Brasília, eles têm um trabalho bem legal, que é, toda quinta-feira, eles se reúnem, online, pra fazer, tipo, mentoria, sobre, assim, empacotamento, então, às vezes o pessoal tem essas dúvidas, por exemplo, ah, eu estou desenvolvendo aqui, preciso, então, tem alguma, tem o Sérgio, do origam, tem o Samuel, e quem mais? Canachiro, e o Canachiro, são os principais, que sempre estão lá, pra ajudar nessa questão, de fazer o pilote, então, é um trabalho bem legal, vale a pena, às vezes, se você não tem contato, direto aqui também, perturbar eles, eles gostam, mas, vocês vão falar isso na palestra de vocês, né? Vai ter uma palestra, segunda-feira, do Daima Brasil, e a gente vai apresentar isso. Na palestra de segunda-feira deles, vão comentar sobre, essa questão da, da mentoria que eles fazem, um trabalho bem legal, mas é basicamente isso, que você comentou, né? Você tem o teu trabalho ali, você vai fazer, desenvolver, vai conversar com alguém, que já, já é membro do projeto, ele vai revisar teu pacote, se tiver ok, ele sobe, se não, ele vai apontar o que, que precisa ser melhorado, e, deve ser melhor, até que fique pronto, o padrão devem, para subir. O Daniel, é Flávio lá, do Porto Alegre, é alto, eu trabalho em órgão público, e, uma dificuldade que, às vezes, a gente tem, de inserir software, de órgão público, quem tem, a gente joga a curva, né? E, principalmente, projetos abertos, assim, né? A pouco tu pega o Ubuntu lá, pega o RedRash, aí tu consegue contratar, suporte. Como é que a gente faz, para contratar, suporte, para dele, para a gente, digamos, poder, dar uma espetada, lá na chifia, eu acho que falta, se existe, falta, daqui a pouco, a galera divulgar mais, sabe? Olha, eu tenho uma empresa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu presto isso. Parte para a empresa, a culpa é tua, se põe em quem quiser, daí, depois, não, mas assim, eu também trabalho em órgão público, no Paraná, eu sei como que é isso, a gente bate, às vezes, tem que bater no peito, e falar, eu assumo a culpa, se der problema, mas, é uma coisa complicada, lá a gente tem, por questões de contrato, o nosso Data Center, basicamente, tem que ser ou o SUS, ou o Ubuntu, por causa das questões de contrato, mas a gente, tipo, a minha área lá, a gente, não, eu não uso, isso daí, eu assumo, só que daí é assim, a gente assume a culpa, se der alguma, mas assim, por experiência, a gente tem menos problema com o Debian, do que com o SUS, por exemplo. Pois é, onde eu coloco a noite, faz 10 anos, eu faço, porque o que eu tenho intimidade, é que eles, ah, mas outras coisas é parecida, não é, é diferente, não adianta. É, então assim, infelizmente, a gente não tem, e mesmo que, eu conheço no Brasil, acho que duas empresas, que, que prestam suporte, especializado, mas assim, não em Debian, né, tipo, em coisas relacionadas a Debian, ou o sistema operacional mesmo, eu não conheço, nenhuma empresa que, que possa, eu presto suporte, eu apoio vocês aí. Infelizmente, esse é um, esse é um problema que a gente, não, acho que não só com o órgão público, né, com o órgão, empresa privada também, que precisa do, garantia SLA, principalmente, né, então, a gente bate, nessa questão, então às vezes você tem que, ou você assume a culpa, coisa, ou você vai ter que, sofrer, mais algum novo. Bom, é, já que não tem mais nenhuma pergunta, encerro por aqui, mas, votaria por aqui, pelo evento, o tempo inteiro, qual havia dúvida que surgir, aí também, fiquem à vontade. Valeu, obrigado, e vamos pro, cofre aqui agora, pra se alimentar. E aí, Obrigado.